e vai chover vai chover pessoal e aí pessoal calma aí vamos começar certo e aí pessoal beleza que tá falando com vocês é Alex trazendo mais um vídeo aqui para o canal pessoal começa a se vir na correria e hoje pessoal quero gravar acho que um vídeo bem legal que vocês vão começar a gostar só esse daqui é o Fox nosso inclusive tá sujo para caramba você já vai dar um talento é pessoal a garagem aqui é terra né então acaba sujando mas já tá bem sujo pessoal esse daqui é um Fox 1.6 Plus um carro muito bom pessoal a gente gosta muito nosso sonho mais para frente é trocar o carro quem tem ideia a gente gosta do carro mas a gente tem sonho em pegar outro carro e por enquanto enquanto não tem a grana a gente vai vai indo né eu também tô pesquisando carro tudo mas tá difícil né pessoal por conta do dinheiro as coisas não por quando escolher carro tem bastante carro top hoje no mercado mas eu vou começar a trazer uns upgrade para o carro e o primeiro hoje pessoal essa chavinha aqui vem com o carro uma chavinha mais simples ali travou não tá funcionando ela tá mostrando mas não tá funcionando mais abrir e fechar na chave não sei se a bateria tá fraca o que que é mas hoje pessoal a gente tá indo lá mudar a chave vamos ver se vai dar tá tudo certo vai mudar a chave do Fox para aquela canivete da Volkswagen aquela que vem nos gol vem no Fox mais novo esses outros carros bastante carros que carro chave canivete eu creio que já é um grande upgrade então vamos lá se você quer deixa nos comentários mas Alex vai mais upgrade você que tem aqui no Fox me deu uma ideia no que que eu posso fazer nesse Fox e vamos que vamos né pessoal tá bem sujo aqui dentro em pessoal nossa mas vamos lá então pessoal aqui é o interior do carro é um carro muito bom e tomara que esteja com combustível vai Mauro Mauro abasteceu a tem combustível e vamos lá pessoal abriu vidro tá quente é outro negócio que eu preciso arrumar fazer uma revisão é o ar-condicionado hora que liga tá fazendo um barulho então a gente só dá uma revisada que faz tempo que não mexe também agora mais nessa época de calor se já tá muito quente e vamos que vamos mas lá vai o de menos né pessoal vou levar para dar um talento detalhamento do carro e vamos que vamos já a gente tava olhando aí é o volante também outra dama das coisas que eu quero fazer mexer né mas isso é ideia e também vai de grana né pessoal que a chave vai trocar mas tem que poder codificar que fala agora eu não sei muito mas vamos que vamos vamos ver como vai ficar e bora que bora a vinheta que tem aqui ó e aqui os modelinhos o canivete o foco vai ser mais ou menos assim ó canivete tá só configurando e depois já tá pronto e deixa eu ser por aqui bom dia você tá entendendo ó pessoal essa daqui acho que a chave é tipo dos Renault ah tá errado você não gostou mostra que a chave aqui ó qual e essas daqui ahn as facas oi ó do bm do i3 era mais ou menos era mais quadrado ó que era da mercedes nossa que chique aproveitou pra pegar um milkshake ó e agora é a chave canivete dá para a sua mão também tá tudo ocupado calma aí aqui não vai cair olha a chavinha pessoal chave canivete olha que coisa linda será que vai destravar antes pessoal não tava funcionando o alarme às vezes você destravava na chave e apitava o carro vamos ver agora vamos travar nossa pessoal é algo simples mas pensa na felicidade da pessoa ó o vidro dele abriu tudo certinho nossa aqui dentro tá um chiqueiro mesmo a merda aproveitou pra pegar um milkshake calma aí com mais coisas aqui pessoal eu tirei o tripé que eu entrei com a gopro no shopping às vezes e agora pessoal ficou essa ó essa é a chave antiga dele agora não funciona mais que ele tirou um chip que vai aqui dentro se colocar lá ele falou que pode travar então só guardar só guardar e agora a nova chavinha canivete do Fox primeiro upgrade porque aqui aqui precisa limpar ó ihihi vamos lá pessoal olha que lindo é pessoa fica boba é algo muito simples mais vamos ver colocar aqui no contato que medo aquela ali já era mas vamos dar partida nossa que diferente que é cara ligou agora partiu quero chegar em casa pra mostrar pro meu pai agora eu tô com uma ideia aqui meio doido depois ele vai ficar doidão agora eu tô aqui no contar antes para mostrar pro meu pai eu não gostaria aqui meu pai não é eu não gostei eu não gostei então eu gosto que ela fica eu gostei não é eu não gosto Régwatch pessoal se essa parte foi no vídeo porque deu certo eu tô com essa chave que é antiga do Fox eu vou chegar meu pai deve tá ali eu vou chegar jogando a chave no chão vai ficar bravo só pega essa chave aí eu vou mostrar a nova aqui nossa mas ficou chique hein eu só upgrade simples assim mas para mim eu gostei muito cara e o carro que a gente tem que eu tô querendo dar uma melhorada o carro em si é bom a gente gosta bastante então enquanto eu não comprar um vamos cuidar do que que tem sujo tá sim pessoal mas mandou lavar já era a gente não lava sempre por conta que a terra tudo né mas agora tá precisando de um talento é meu mãe o pai tá onde a chuva hein né chuva né é né é maior de choveu da tuba tá chovendo e banei tô pega e o oi 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 tá gravando um e é brincadeira que eu quero mostrar para você aqui a chave ou nova chave do foco ó ó ó não essa não funciona mais só essa aqui ó agora alarme ó trave de estravo Fox agora olha que bonita eu falei que ia ficar bonito ó ó é canivete aí eu tirei esse negocinho colocar uma nossa senhora aqui fica legal né essa nova chave do forresta daqui eu vou guardar mas é isso aí pessoal primeiro upgrade do Fox não vou dizer que é uma coisa simples é uma coisa que usa bastante a chave né e esses novo modelo de chave canivete Nossa é top demais então deixa o like se inscreva no canal se você não é inscrito me siga no Instagram que é alexinho yt daquela força segue a gente lá vai vir mais upgrade eu tô que eu quero gravar para vocês pessoal espero vocês gostem a gente tá gravando assim mas o dia a dia as coisas que a gente tá fazendo deixar o carro top dá um banho no carro se levar para o maior condicionado que não tá funcionando tá muito quente abafado precisa ainda mais se pega a chuva né e vamos que vamos tem umas coisas que a gente quer estar lá e vocês vão ver que chique vai ficar fechou até o próximo vídeo é nós falou e fui